Vem aqui meu irmão Sai daí Nica! 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 E aí Abre ponta de treino que eu vou dar Isso ou não? Um pouco de água Vai brilhante Você morre Depois de uma preocupação O meu peso antes Você já pesa pouco E né, bobeiro, vem já Põe a coisa, aquela bodega aí Não, tá maravilhoso, colega Você caiu bem Quem é, mulher?